Oi, eu sei que só é até agora que pode ter um vídeo, que eu preciso pensar em ideias, mas enfim, e aí, quando eu não tiver ideias, como tipo criar um personagem, pra desenhar bem dá muito trabalho, então como não dar tanto trabalho, vai ter o Ninja Laranja, cara você tá me copiando, e odeio cópias do Ninja Oculto, cara porque tá copiando ele, gente eu posso falar, aaaaaaah.